Minha mãe mandou eu escolher essa daqui, mas como eu sou teimosa, eu escolho essa daqui, mas eu quero essa daqui. Amigos e amigos, hoje eu vou tomar meu bang de berry. Ele tem gosto de aquelas rotinhas roxas mesmo, berry, é muito bom. No site tem milhões e milhões e milhões de sabores, tem tudo que vocês imaginam. Tem até que algodão doce, que eu já pedi o meu, vai chegar. Então, corre lá no site, tá aqui na descrição, vocês vão entrar, tem milhões e milhões, usem meu cupom de desconto também, que vocês ganham 25% de desconto. E agora, bora pro vídeo em 3, 2, 1. Hello, amigas e amigos, olha quem tá aqui comigo. Como sempre, toda vez. Gente, hoje a gente vai fazer um monte de coisa, a gente vai pra São Paulo, mas primeiro de tudo, vamos pra... O salto e o estúdio. Manda no exame, eu vou junto? Ô pai, você tá cansado de fazer nada o dia inteiro? De nada? Hoje eu trabalhei de Power Ranger que nem um cachorro. Pessoal, então eu tô indo pra Valinho, vou mostrar pra vocês como tá meu estúdio. Última vez, vocês vão ver antes da inauguração. Tem entrevista lá, a Adri vai filmar pra vocês, depois a gente vai pra São Paulo, vou pintar o cabelo do Flávio. Vamos ficar por lá, jantar. Só acompanhar tudo aí, que eu vou fazer uma loucura hoje nesse vlog. Loucura, 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 sabe o que que é, né? Eu sei, loucura, loucura, loucura. Ó a minha loucura. O cadeirão do Hulk tá chorando já, então bora pra lá, pegar as coisinhas aqui. Idri, dessa vez, você vai ver eu falando séria pela primeira vez na vida dando entrevista. Mentira. Não vai ver não. Não vou conseguir. Odri, você não fica irritada que eu fico toda hora de dirigir no seu carro? Não, eu fico de boa, na hora de eu até prefiro. Porque a gente fica conversando, né? É. A gente fica focando, aí eu converso, fofoca e a Adri, tipo, tá do lado, né? Mas vamos pra lá. Pra quem acompanha no Instagram já viu, quem não acompanha, vai ver agora. Ó, a gente chegou aqui pra mostrar pra vocês como tá o espaço. Olha essa visão que dá pra ver já daqui dessa parte de fora, como tá bonito. Tá chamando muita atenção, viu? Tá chamando muita atenção, tá todo mundo parando e olhando, Idri. Vem tá lá dentro pra mostrar. Vem tá lá dentro, pra vocês verem. É bem basiquinho hoje, que eu já mostrei bastante nos stores, é bem pra vocês verem como tá mesmo. Essa parte aqui, o cara tem que ser bom, viu? O Spider-Man tá ficando sabendo disso. Porque não é fácil botar essas luzes assim, não. Ó, os espelhos, são todos aqui. Nu, que gatas. Perfeito. Quero ver quando tiver a inauguração, Idri. A gente toda vivia vestidão longo, como se fosse casamento. Vestidão longo? Tá zoando. Mentira, não tô zoando, não. E tá assim, basicamente. O cão arrependido da Kelly colou garra errada. Ela falou assim, ah, mas garra tem que ser mais torta mesmo. Botou os ventiladores já, não tinha visto. E essa parte aqui de baixo também, ó. Arrumou tudo. O cão arrependido, vem cá rapidinho. Deixa eu falar pra você. Isso aqui, ó. E essa garra aqui? Essa garra aqui tem uma explicação. Eu tava colocando tudo certinho. A tua mãe falou que garra... Eu tentou ouvir de comprovar que foi eu e sua mãe. Ela falou que tem que ficar pra cima. Eu sempre nunca pra cima, calma. Então ficou decorativo. Aí, gente, a Kelly falou assim, pão, o cara me cobrou dois mil, mas eu entrei no Mercado Livre e achei por vinte reais essas palavras. Ela vai e conta. Ela falou assim, eu tava colando. Ela colou tudo. Aí o pessoal do jornal tá aqui, ó, todo mundo. Gente, eu vou dar uma entrevista, mas já vocês, não me levem a sério que eu não sei falar direito, tá? Tá bom? Isso é me ajudar, né? Também. Então vamos lá, Adri, grava uma entrevista pra mim, que eu vou gaguejar. Gostou da minha entrevista com o arrependido? Mais, amém. Gostei muito, né? Eu parecia que tava nervosa? Parecia. Mentira, tava linda. Suando muito. Ótimo essa entrevista, perfeito. Gostou dele também? Amém. Eu falei pra diga... Eu falei pra diga... Eu vou aguentar, nem vou marcar o horário pras entrevistas. Eu falei, Kelly, eu tô voando aí pra gente fazer a entrevista. Chegou atrasada. Chegou no próprio espaço. Eu não vou passar pra chegar aqui no próprio espaço. Desci aqui bem rapidinho pra mostrar pra vocês a parede, que tá colocando papel de parede aqui já, olha, da entrada. E parece tijolinho de verdade, mas não é, papel de parede. Olha como tá isso aqui, coisa mais linda. Imagina de noite o pessoal vendo a luz aqui, os lustres. Nossa, e quando escrever aqui por a fachada, então vocês vão pirar. Ficou muito bonito, tá bem gigante mesmo. Só pessoalmente dá pra ver o tamanho disso aqui. Nossa, que sonho, tá perfeito. Então agora bora pra casa, que a gente ainda vai pra São Paulo, ainda vai comer lá, vai fazer um monte de coisa, vai dar cambalhota. E o Corrependido vai ficar aí. Idiota. Tchau, meu amor. Beijo, queridinha. Gente, vim só pra isso mesmo, pra dar entrevista aqui. Pessoal de Valinhos pro jornal, muito legal. A Dri acompanhou tudo aí. Dri, notas 10 mil, amei, pô. Obrigada, Dri. Ó, tava top falando lá, parecia bem importante. Tava toda emocionada. Ah, te amo, Dri. Tava emocionada não, mas tava feliz. Então tá bom, a gente vai pra casa agora, buscar a patata toda que a gente vai pra São Paulo. Já falei uma vez, mas como eu soube pagar, eu repito 10 vezes. Chegamos, mas já tamo indo embora. É, você acha graça isso, né? Mãe, quanto que o pai falou que se o Flávio morasse em Vinheta, a gente ia pra São Paulo, se o Flávio morasse em São Paulo, a gente fica em Vinheta, é isso? Se ele tá pra cá, eu mudo pra lá. E se ele mudo de ficar lá, a gente fica aqui mesmo. Tá pronto, Jack? Tá pronto, é pronto. E vou ir embora. Você vai, Dri? Não, eu vou pegar a sua filha mesmo. A Délia não tava querendo, até agora. Agora do nada mudou de opinião. E o pai do Lutty, que Lutty. Vocês não sentem saudade da gente? Ué, só vai daqui umas horas, só assim. Você já tá indo pra já voltar. E daqui a pouquinho eu vou começar a ligar o empenho, encheu o saco do teu pai hoje. Não, olha aqui, duas e três. Hoje teu pai não perca por esperar. Mas cinco horas e volta, né? Quanto? Cinco horas? Umas oito, nove horas a gente tá de volta. Fofinha. Da manhã ou de hoje? Da manhã. Fofinha, hoje você não perca por esperar. Eu mandava você ficar ligando pra ela, até ela voltar. Dá tudo aí, Fofinha. Deixa eu falar, cadê a Jaqueline? Já, cadê a Fã? A Fã não vai, né? Não, não vai não, Fã, juro. Tá, mas porque você não quer ou porque você não quer? É, porque eu não quero. Então tá bom, a gente vai indo, Fã. Tá bom. Então bora que bora, que agora o Flávio que lute, que a gente vai fazer uma zona naquele quarto dele lá, que ele tá num duplex em São Paulo. Cheguei aqui em São Paulo. Como eu queria que o Flávio estivesse aqui, vou dar um pulinho pra ver se ele aparece. Calma, gente. De cima pra baixo. Não corta. Vai essa porcheria mesmo. Vai essa porcheria mesmo. Cheguei. De cima pra baixo. Eu acho que é o que eu vou pensar o teu canal, mas escuta. Ó, o Flávio tá aqui num duplex. Olha que bonito. Eu já vou pegar aqui minhas coisas rapidinho, já vou ver tudo que é. Beleza, Fã. Olha o que é o que é tu aqui. A Pâmela tá em caixa de postal aqui em São Paulo. Sempre subi na câmera pra mim. Vai, Flávio. A Pâmela tá em caixa de postal em São Paulo. Como é? A Clima tem uma coleção de boné. Por que tu não vai pegar ela? Ela tem uma coleção de boné. Ela vai vender. Oi, amiga. Oi, amor. Eu trouxe só a cinta, só a calça que você me prestou. Eu trouxe. Eu tava falando, eu vou ter que ir lá na Pâmela pra não poder pegar minhas coisas. É o jeito. Nossa, que bonito aqui, viu? Deixa eu ver o que tem na geladeira do Flávio. Meu Deus do céu. A Pâmela vai pegar aqui, ela só tem uma geladeira. Tem muita coisa. Eu tô com muita fome. Meu Deus do céu. Eu quero esse aqui, olha. Depois eu vou subir. Mas eu vou mostrar o quarto da Flávia lá em cima, que é duplex. Olha que bonito. Vou mostrar o recebido. Só mostrar aqui em cima. Nossa, achei top aqui, Flávio. Muito bonito. Olha, é dois andares. A Flávia tá numa dos maiores aqui, ó. Você vê a vista toda. Muito. Amei. Vamos saber se é isso que a GK me mandou. As roupas dela da coleção da Overcome. Mostrem aí minhas coisas. Pode mostrar. Qual que é meu, sério? Esse rosa é lindo. Olha que bonito. É o moletom rosa. Aqui, minha querida. Com a blusa. Achei lindo. Amei. E esse aqui também é meu? É tudo teu, né? Ainda que a gente bate mais meu. Ai, esse aqui é lindo. Esse aqui é lindo, né? Vocês sabem o que dizia da mãe. Ah, tem mais aqui. Já tá sabendo? Abre esse saquinho pra ver. Deixa eu abrir. Eu pedi pra ela. Para que me desculpa, hein? Eu pedi pra ela. Vou pro cavaleiro do Pânico. Nossa, que lindo, Branco. Ainda bem que ela mandou P, porque o Amy não serviu da outra vez que eu tinha ganhado uma sombra da obra, come. Nossa, que ela sombra do P. Eita, já fez um pouco de revés. Você viu da vaca? Ela já fez um pouco de revés. Eu ia perder esse que não foi isso. Eu amei tudo. É que veio muito grande o Amy. Margarine, calma. Vamos ver aqui um negócio. Deixa eu mostrar. Mostra aqui o tamanho da tua caixa. O tamanho da tua caixa, né? E tal. Desse tamanho, né? Aí a minha, né? O que será? Não, não desarruma, não. Você ganhou mais? Ó, viu muito mais, né, Prama? Não, você ganhou mesmo que eu. Não foi. Ah, não. Pagoou mais. Amiga, fica sentado. Fica sentado. Quer que eu vim de cima, fica sentado. Amiga, conta o que aconteceu que a gente tava assando isso aqui. O Flávio passou três dias falando que eu e a Pamela fomos comprar um tende juntos iguais. De quase R$ 5,00. Não foi só pra mim. Eu falei pra Bruna. Tá, de novo, gente. Não, não é porque era R$ 5,00. É porque é assim. É, é. Eu vou contar a história de eles. Boa, Pamela. Diz uma romance sempre. Eu fiz uma tatuagem e eu queria fazer uma tatuagem com a Pamela de amizade. Só o cara disse assim. Flávio, eu não vou fazer tatuagem porque eu tenho medo e tal, mas tal, 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 tal. Tem medo de viar com você e nunca mais falar com você igual na última viagem? Passa três dias e vocês falaram. É toda a gente aí, passa três dias e vocês falaram. E aí, eu peguei e disse. Vamos, vamos comprar um tênis na Luticabana? Ela disse. Vamos. Não, eu vou regular o preço. Mas eu esqueci que eu ia comprar na JKI Guatemi, ela ia comprar na 25 de março. Véi, eu não sei como é que eu acreditei hoje. Eu sei também. Véi, ela falou, tô de palhação, Flávia, eu quero esse tênis, eu tô apaixonada. Ela nem achei que ela ia comprar, porque ela falou que não quer ver esse tênis. Não, mas você tá brincando, tá falando sério, Flávia. 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 Flávia pode entrar na piscina com um sorrisão na mão, vai ficar novinho. O Flávia, não é isso, o problema é que eu pensei. É que não tem dinheiro, tu pode comprar a tua amizade. O problema é que eu pensei muito bem, falei, gente, é muito dinheiro. Eu tava vindo conversando, falei assim, vou filmar a Flávia comprando. Eu não vou comprar se tu não comprar. É um tênis na amizade, não, um tênis só pra mim. Eu queria um tênis pra provar a nossa amizade. Mas tu pode comprar um da Nike de 200, não é verdade? Não, não pode. Não é. Tem que ser muito valioso, porque a nossa amizade é valiosa. Não, o melhor chantagem é emocionada. Não, esse Flávia, gente, eu vou aproveitar, vou aproveitar a lourada do Flávia, vou mostrar pra vocês que respeitei a casa de quem, olha como ficou bonita. A branca, vou usar ela aqui, ó, pra gente sair, que a gente vai comer no shopping. E não, só se for na roupa, você não vai comer, não. Ô, Flávia, gente, rapidão, onde a gente vai almoçar? 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 Almoçar, gente, almoçar. Vamos almoçar com seis. Almoçar com a azeite, a novinha. Para seis, não para seis? Fechou. Ela não vai, ela vai de outra manhã. Amiga, não, por favor. Ah, tá bom, aí tá certo, tem que pagar o tênis que o Flávia quer comprar. Estamos entrando no elevador do Chernobyl, chamado Flávio, e olha que bonito aqui o elevador, ele é todo escrito. Vou botar meu Instagram aqui, pra eu só me seguir. Eu vou botar aqui. Às vezes eu acho que é brincadeira, velho. Ah, oi, tá. Aí você não sabe chegar. Ah, oi. Ai, brincadeiro. Meu filho, você vai entrar no nosso carro, você vai pagar como se fosse um Uber, viu? Do mesmo jeito que a gente vai pagar o que a gente vai comprar lá em casa hoje. Deixa eu te falar. Se eu te falar, sério, a gente vai aonde, o Flávia, seis ou no shopping? Vou comprar o nosso tênis. O tênis de aeróbil. O pessoal deve ficar impressionado, como eu e o Flávia, temos uma sintonia gigante, porém, isso é tudo fachado, a gente combina tudo antes de falar. Certeza que a gente combina, porque eu não consigo lembrar, né, antes, certeza. Olha, gente, tava na bicicleta. Caramba, gente, que legal. O Flávia tem que pagar? Sim, ó. É tipo o ateliê aí, ela. É tipo, é, ela. Ah, então eu não quero, eu vamo embora, achei que era de graça. Gente, Flávia acabou de contar pra gente que ele foi pra Catremia. Eu, eu, o Silvio Santos tá saindo agora. O Silvio Santos tá saindo agora de trás, fala que é uma pegadinha. É isso aí, vai, oê. Flávia, agora é sério, pareceu no arroba ou não? Não. Se não for no arroba, eu prefiro no shopping comer comida, é, de... Não tem, tu sabe que os pareceu, seu charme, né? Só tem uma B. É, é na roupa, é na roupa. Não, tem na roupa do meu filho lá. Eu não quero, não. Bora pro shopping. Eu só queria. Não, eu não quero. Vamos, 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 vamos. Eu tô sem dinheiro, Flávia. Deixa de mentir, vamos lá, porque tá bom, vou terminar teu aplicativo no celular, que eu consegui, é bem rapidinho. Agora a Palmeira vai falar com a mulher que tem parceria aqui em São Paulo com o restaurante. Peraí, peraí, peraí. Tampa a foto e as conversas. Olha o nome da mulher. Jago, tu sabe o nome da mulher? O nome da mulher que consegue parceria aqui no celular da Palmeira? Não sei. Vem, comida. Você jogou comida? Driele, olha, eu vou te falar, viu? Vocês moram com a chacota dedicando, sabe? Coitada, mulher. Vem, o Flávio botou balão, ele come mais com o balão do que sem. Nós já emagrecimos 10 quilos. Pelo menos serve pra alguma coisa. Meu pai ligou e falou assim, Flávio, vai parar de comer, é só que eu morrer. Eu acho que o balão explodiu dentro de mim. Pessoal, eu não consegui a comida porque é tá tarde. A mulher tá comida. Tá tarde, vamos pro shopping mesmo, a gente come lá, tá? Tá bom então. A gente tá indo pro shopping, então. Ela tá falando com o YouTube, não é contigo não, Jacqui. Ah, mas a gente também te responde. E a gente vai em algum shopping aqui de São Paulo. Chegamos aqui no shopping, tem terraço, Vila Boa, Ingenópolis, Cipacaembu, Veiga Filho. Mas eu não tô achando o nosso, que é Chernobyl. Vamos na bala, que é o Nagasaki. Não tô achando o Nagasaki, não. Mas a gente tá emagando o terraço mesmo. Olha o que a gente pegou. Gostou, Flávio, do pão de alho? Muito, muito. Bom, né? Quem que achou esse pão de alho foi você. A Jacqui achou? E agora a gente só come esse pão de alho aqui. Tem um queijinho derretido, sei lá, é muito bom. Aí eu peguei linguiça, franguinho, feijãozinho e batatinha. Tá morrendo de saudade de fazer vlog. Não, não tô te falando que esse menino estourou esse balão dentro dele. Ninguém tá acreditando. Eu acho que estourou desde que eu não coloquei, minha irmã. Porque não tem jeito não. É, pra quem não sabe, o Flávio botou balão, né? Balão gástrico, que é tipo pra ocupar mais da metade do estômago. O meu não ocupou. O meu peito vai abrir mais um pouquinho, eu acho. Seu balão, ao invés de desmuxar, encheu. Deixa eu falar pra vocês. A gente vai tomar de sorvete agora, vai comprar uns colorantes, porque a gente vai pintar o cabelo do Flávio. A coisa que eu mais quero fazer hoje é isso. Daqui a pouco tá escurecendo, a gente tá aqui ainda. Então, chegando no hotel, a gente grava lá a pintura. Cheguei aqui no portamento do Flávio, deixa eu falar pra vocês. Vamos dar o polém junto. Vamos polém junto. Eita, foi tudo errado. Amanhã a gente vai fazer o vídeo pintando o cabelo, pra vocês terem mistério no vlog também, que não pode ser assim, tudo nada. Eu conto, eu tô conto. Meu povo, sério, tá vendo isso aqui? Vai sumir tudo. Então, espero que vocês tenham gostado desse vlog. Um beijinho e vamos ensinar outro. Tchau!